Pessoal, mas que beleza! Vejam então que aqui ele me trouxe, tá funcionando tudo, só que ele não atualizou a questão do banco, porque vejo que foto que eu tinha tirado, aqui tá faltando o nome, os caption não estão corretos. Então quando a gente gerou aqui, ele não tava ainda integrado aqui na minha aplicação, ele não pegou o atualizado. Eu vou apagar tudo isso aqui de novo, certo? Isso aqui não tem problema, tá? Vamos apagar tudo isso aqui. Vamos apagar tudo isso aqui, sem problema nenhum, tá? E vamos gerar ele de novo. Essa é a facilidade, né pessoal? Nós temos aqui uma coisa de graça aqui praticamente pra nós, certo? E agora sim, tem esse cara aqui, tá? Deixa eu fechar ele. E aí a gente vai gerar aqui novamente o project. Ander aqui é aqui mesmo, deixa eu fechar esse cara aqui, home aqui, deixa eu fechar esse projeto aqui e abrir ele de novo. Eu não vou salvar, tá? Eu vou abrir esse projeto 3 novamente. Tá, abrimos o projeto 3 novamente. Vejo que agora, deixa eu ver aqui como é que ele tá aqui, formular de cliente, certo? Vejo que, não, tudo bem, deixa eu apagar tudo isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui de novo, certo? Eu vou apagar esse cara aqui. Vamos lá, vamos tentar de novo, né pessoal? Tem que ir tentando. Vamos apagar esse cara aqui, certo? Ok, não tem mais nada. Vamos salvar esse cara aqui, certo? E agora, agora que a gente fez tudo isso, agora a gente vai pegar e vai, deixa eu ver, eu não quero ter nada, tá? Relatórios também, nada, 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 ok. Agora sim, vamos gerar aqui novamente. Ok. E agora vocês vão perceber que ele vai gerar de forma correta pra nós. Essa última mudança aqui, tá ok? No banco de dados. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá gerando ainda? Já vamos verificar lá as mudanças. Vejam só. Ainda não, vamos lá. Ok. Agora vamos abrir aqui o nosso formular de cliente. E veja, agora sim, ele trouxe perfeitamente pra nós. Olha só, que show de bola, pessoal. Que show de bola. Então, veja que agora ele trouxe aqui correto, aqui os captions, ó. Agora sim, tá perfeito. É, agora sim, tá perfeito aqui. Show de bola mesmo. Muito bom. Então, agora o que nós vamos fazer? Isso aqui, na próxima videoaula a gente vai vir aqui, vamos corrigir, tem algumas coisas que nós temos que fazer. Eu vou botar aqui essas mudanças aqui em cima de novo, a imagem, logotipo de novo aqui, certo? E a gente vai começar, então, a trabalhar aqui com isso aqui, tá? Tem muita coisa muito legal que eu quero mostrar pra vocês. Um abraço, até mais e tchau. Tchau.